Dia do Senhor 37, pergunta 101 Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Sim, quando o governo exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus, e foi assim utilizado de maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Pergunta 102 Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de uma tal honra.